Dizem-nos que os administradores da escola secundária Miguel Ramos questionaram uma amostra aleatória de 100 alunos do 12º ano para ver como é que se sentiam em relação às ofertas de almoço na cafeteria da escola. Então, nós temos aqui toda uma população. Toda uma população. E depois consideraram uma amostra aleatória de 100 alunos. Consideraram aqui uma amostra, uma amostra aleatória. Esta aqui é a amostra. Portanto, é um subconjunto de toda a população. Portanto, esta amostra são este conjunto de 100 alunos. Vamos supor que esta escola tinha mais de 100 alunos no 12º ano para que a população seja maior do que a amostra. E agora dizem-nos, identifica a população e a amostra neste contexto. Então, queremos escolher uma destas opções que tenha a ver com aquilo que nós dissemos aqui. E se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer vocês sozinhos. Aqui na primeira opção dizem-nos, a população são todos os alunos do 12º ano do mundo inteiro. A amostra são todos os alunos do 12º ano da escola secundária Miguel Ramos. Isto não está correto. Reparem que a população não são todos os alunos do 12º ano do mundo inteiro. Nós só estamos interessados em saber a opinião dos alunos daquela escola. Foi por isso que nós considerámos uma amostra dos alunos do 12º ano daquela escola. E depois, a amostra são todos os alunos do 12º ano da escola secundária Miguel Ramos. Não, não é verdade. A amostra são só estes 100 alunos. Portanto, esta opção claramente não está correta. Nós vamos rescá-la. Nesta opção dizem-nos que a população são todos os estudantes da escola secundária Miguel Ramos. Não, não está correto. A população são todos os estudantes do 12º ano da escola secundária Miguel Ramos. E depois, a amostra são todos os alunos do 12º ano da escola secundária Miguel Ramos. Também não está correto. A amostra é este subgrupo de 100 alunos do 12º ano. Portanto, esta opção aqui também não é a correta. E agora dizem-nos que a população são todos os alunos do 12º ano da escola secundária Miguel Ramos. Sim, isto está correto. E depois, a amostra são os 100 alunos do 12º ano que foram questionados. Sim, esta aqui é a opção correta. A população são todos os alunos do 12º ano da escola Miguel Ramos. E depois, criámos aqui uma amostra de 100 alunos. Provavelmente, os administradores acharam que não valia a pena, ou que não fazia sentido, ou que não era possível questionar todos os alunos do 12º ano. Mas como eles queriam ter uma ideia de como é que eles se sentiam em relação às ofertas do almoço na cafeteria, então eles consideraram aqui uma amostra aleatória, aleatoriamente escolheram 100 alunos e questionaram estes 100 alunos com esperança de ficar com uma boa ideia de qual é que seria o sentimento geral em relação às ofertas de almoço. Portanto, esta aqui é a opção correta. Espero que tenham gostado deste exemplo. O que é o sentimento geral em relação às ofertas do almoço?